Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sofraste Tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso contá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas Teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Infinito e ousado amor de Deus Amor de Deus Traz luz para sombras Cala montanhas Pra me encontrar Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Então, enchais Premidas Destrói as mentiras Distrói as mentira Centro de construção Tátira Destrói as mentiras Histói as mentiras Centro de Francesco Centro de Francesco Ipensão da Palma, Ipensão da Palma! Missão, Sev! Jesus! Jesus!